Ser criança é ser verdade, ser ingenuidade, ser pureza. Eu acho que toda criança tem isso. Eu digo que eu carrego uma criança de 8 anos dentro de mim, porém também uma senhora de 90, então eu fico nesse 8, 80 aí. Porque eu acho que a gente tem que resgatar nossa criança, com certeza, eternamente. Nos anos 2000 eu voltei para o Brasil e a Globo chamou, me contratou, fizemos o contrato longo. E o primeiro trabalho, minha primeira novela na Globo, foi do Maneco, do Manuel Carlos e do Ricardo Loditon, que foi Laços de Família. Foi um grande presente do Maneco para mim, porque eu lembro que o filho dele, Pedro, assistia Chiquititas, ele era meu fã e por isso que o Maneco conheceu meu trabalho e escreveu a Raquelzinha para mim. Então, foi uma personagem linda, adorei fazer. Eu era afiliada da Vera Fischer. Nossa, e eu lembro quando eu contracenei com a Vera pela primeira vez, eu lembro quando eu contracenei com o Tony Ramos pela primeira vez. Eu estava muito nervosa. E ele foi maravilhoso. Eles dois são incríveis, na verdade, a Vera e o Tony. Eles são maravilhosos, super acolhedores, super humildes e super generosos também. Então, uma recordação muito grande que eu tenho de Laços de Família foi contracenar com os dois. Ô, Raquel, que alegria! Tudo bem? Tudo? Que bom! Estava na lanchonete com o papai e com a mamãe. Aí eles me deixaram aqui. Ótimo! Olha, nada melhor do que ficar entre os livros. E você está precisando de algum especial? Sabe aqueles livrinhos que tem o bichinho de pelúcia no meio? Que a gente dá para neném? Sim, a gente tem um monte lá embaixo. Vou comprar um com o meu dinheiro. Olha! Para dar de presente para a tia Helena, que está esperando o neném. Quem que está esperando o neném? A tia Helena, minha mãe que me falou. Disse que era segredo antes, mas que agora já podia contar. Eu nunca tive nada de diferente, nunca tive um tratamento diferente com outras crianças por ser atriz. Pelo contrário, eu sempre fui criança, criança mesmo. E eu acho que isso eu devo muito aos meus pais, a educação dos meus pais, minha mãe, meu pai. Sempre me deixaram com o pé muito no chão. E não é porque eu fazia novela, não é porque eu fazia comercial. Eu ainda faço novelas e comerciais que isso me faz ser melhor do que outra pessoa. Pelo contrário, essa é a minha profissão. Depois de Laços Família, veio uma outra novela que foi um presentão que até hoje todo mundo lembra, todo mundo fala, o bordão da Radija. É o Inshalá. Eu acho que eu vou ter 90 anos e ainda as pessoas ainda não estão falando Inshalá pra mim. Que tem um significado incrível, eu acho lindo. Significa se Deus quiser. Inclusive, eu tenho tatuado ele aqui na minha costela. Marcou muito uma fase da minha vida que eu lembro até hoje com muito carinho. Eu fiz o clone a convite do Jaime Monjardim, que foi meu primeiro diretor no meu primeiro comercial. Então, eu conheci o Jaime desde os meus dois anos e quando eu fui pra Globo, ele falou, agora a gente vai fazer uma novela juntos. E aí foi onde ele me apresentou pra Glória e que também é uma outra mulher incrível que eu admiro muito, Glória Pérez, que me deu esse presentão que foi a Radija. Pai! Viva! Senta aqui. Papai, tem uma notícia pra te dar. O que é? Vou me casar de novo. Vai ter segunda esposa? Vou. Romy, você quer que meu pai se case de novo? Se seu pai conseguir uma boa esposa, eu fico feliz por ele. Se você fica alegre, eu também fico. Você vai ser abençoada, pai. Vai se casar. Bom, Radija, eu digo que foi a primeira personagem que eu tive que estudar e que eu tive um entendimento maior do que a ser atriz. Porque foi a primeira personagem que eu fiz um laboratório, que eu comecei a estudar pra ser atriz. Estudar para a personagem, uma preparação de personagem. Então, eu comecei pintando cabelo de escuro. Então, isso pra mim já foi maravilhoso. Eu lembro que eu não saía da frente do espelho. Eu me amava com aqueles cabelos escuros, porque eu sou loirinha, né? E, bom, outras coisas que eu também tive que aprender pra essa personagem. Fiz laboratório de como falar em árabe. Tive também aulas de dança do ventre, de costumes marroquinos, sobre religião muçulmana. Então, foi uma personagem que, pela primeira vez, eu tive o entendimento do que era fazer um laboratório, uma preparação pra uma personagem. Sabe o que eu soube? Que muitas crianças que nasceram naquele ano se chamaram Radija por causa da minha personagem. Então, assim, é fascinante. É muito louco também saber disso, né? Que você acabou influenciando de alguma forma a vida de alguém, de uma família, por exemplo.